Olá, começa agora o programa Conecta, que traz todas as informações do parlamento catarinense para você. Eu sou Paulo Cesar, jornalista da TVA e comigo a minha colega, também jornalista da TVA, Cláudia Alves. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, PC. Tudo bem? Tudo certo, né? Chegamos a quinta-feira, lembrando sempre para você que tudo que acontece aqui no parlamento, você pode acompanhar em todos os nossos meios de comunicação. E lembrando também que nós temos o sinal aberto na Grande Florianópolis e também em Blumenau e no YouTube aqui da Assembleia Legislativa. Então, é só acompanhar, né PC? E também diariamente pela Rádio Udesc, que retransmite a programação aqui e o programa Conecta também. Cláudia, começamos aí falando de... Educação, né? Assuntos importantes. Educação. A deputada Luciane Carminati trouxe o tema para o parlamento catarinense diante da situação dos ACTs em processos anteriores para inserção deles no projeto do governo do Estado. E ela pede um pouco mais de transparência diante do que foi detectado em processos anteriores, em especial no chamamento desses profissionais, por conta do que ela entende como falta de transparência. Isso já é um debate antigo também, né? PC? A questão dos professores, dos ACTs. A deputada Luciane é presidente da comissão, né? Então, trouxe esse evento para cá e é claro que vieram também, né? Vieram professores e o debate foi bastante extenso e a gente acompanhou tudo aqui também na Assembleia Legislativa e mostramos tudo para vocês. E, por enquanto, ainda uma solução não está... a definição, né? A gente nunca tem em relação a isso. Novas conversas vão ser feitas, os professores continuam aí pedindo algumas gratificações, né? Mas, enfim, as discussões vão continuar aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando para ti que ontem eu estive em Blumenau. Pois é, teve um seminário lá em Blumenau tratando de questão social e saúde pública também, Cláudia, que no mês da mulher o parlamento catarinense foi a Blumenau discutir exatamente sobre a inserção da mulher no mundo das drogas e até mesmo do consumo de álcool e o que envolve isso na família. Foi basicamente isso? Esse é o contexto geral? É, basicamente isso mesmo, PC. A comissão de... nós temos uma comissão aqui, né? Que o presidente é o deputado Ismael dos Santos, a comissão de prevenção e combate às drogas e foi o pedido da vereadora Silmara lá de Blumenau para que esse evento fosse levado para lá, para que fosse discutido um pouco essa questão que é tão triste, né? Para a gente aqui no mundo inteiro, a gente tem dados aí alarmantes em relação ao consumo de drogas no mundo e no Brasil também e quatro painéis foram apresentados, inclusive também para ser o deputado Ismael que falou um pouquinho do projeto Reviver, né? Que já são oito anos, são 25 mil jovens que já foram atendidos pelas comunidades terapêuticas, 70 comunidades existem aqui em Santa Catarina. Então foi um painel muito produtivo com comissário de polícia, uma série de... comissário de polícia teve também do ProERD, né? Que é esse programa super importante do ProERD. Então assim, foi enriquecedor. Foi voltado para as mulheres que nós estamos no mesmo mulher, mas não só por isso. É para que elas entendam também que às vezes pode estar ao seu lado algum tipo de problema porque as drogas também estão aliadas ao consumo de drogas, que às vezes acontece essa violência contra a mulher dentro de casa por conta de consumo de drogas, às vezes o seu vizinho. Então para que não se calem. Esse era o objetivo, né? Não se calar. Se você percebe alguma coisa no seu vizinho, no seu amigo, então para que denuncie. Esse era o grande objetivo também. E a maioria realmente eram mulheres e foi muito produtivo, muito interessante e todo mundo saiu assim bem satisfeito e um pouco alarmado, né? Com muitos dados negativos em relação às drogas. Recentemente a equipe da TVA visitou algumas comunidades terapêuticas na região de Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina e também uma comunidade em Saara, no sul do estado. E a de Saara, ela atende exclusivamente mulheres. E a gente percebeu aí a necessidade, às vezes, da família compreender que o consumo excessivo de álcool, a dependência do álcool, ou dependência química também, ela é doença, chamada adicção, uma doença séria e que pode levar à morte em muitos casos. E o grande problema é que a não detecção por parte da família dificulta o processo de recuperação dessas pessoas. Então, esse tipo de evento, promovido pela Assembleia Legislativa, nada mais é que um fortalecimento das redes aí de apoio à recuperação e de um reencontro, reinclusão aí social também por parte dessas pessoas. Eu só queria abrir uma aspas aí, porque lá no evento, nós fizemos também uma reportagem especial, Ariane Dorigatti, né, sobre o projeto Reviver. E foi tão interessante porque o pessoal do gabinete do deputado contou que um dos entrevistados da Ariane, que contou todo o problema que ele enfrentou, hoje, ele voltou a estar casado e se formou em direito, né, refez toda a sua vida, né, e disse que foi muito emocionante porque esse vídeo foi passado em outra palestra e ele estava na palestra. Então, pediram para que ele se levantasse, se apresentasse e contasse um pouquinho toda aquela história e o final positivo, né, que ele teve com essa recuperação. Acho que é um alerta para você, viu, né, a gente está fazendo um alerta para que você fique ligado à sua família, principalmente jovens e adolescentes, pandemia, né, a gente teve um aumento aí no consumo de drogas, né, que são todas, não é só maconha, crack, cocaína, tem o álcool, uma série de outras drogas que são realmente, acabam, né, trazendo sérios problemas para toda a sociedade e principalmente para as famílias. É isso, PC, o que é que temos agora? Falamos de educação, falamos de saúde e vamos falar agora de agricultura, Cláudia. Olha só, o Vale do Itajaí tem uma das maiores riquezas na produção de arroz, nas áreas alagadas que eles chamam. No norte do estado, na região de Guaramirim, também se produz arroz. Agora, abre-se a discussão para a produção de arroz em Papanduva. Por isso, um evento foi realizado lá no município, no Planalto Norte do estado, para deliberar aí discussões exatamente sobre esse tema. Isso é importante para Santa Catarina e para aquela região para ter mais um nicho de mercado no campo agrícola, não é verdade? Foi uma audiência pública, né, promovida pelo deputado Ivanates, é isso? Nossa, por ele. Daqui a pouco a gente vai mostrar também matérias sobre isso, a nossa equipe também esteve lá, como estivemos em Blumenau também, promovida pelo Ivanates e a agricultura para Santa Catarina, né, é um dos pontos super importantes. A gente trouxe como se fosse uma novidade, mas não. Papanduva já produz arroz irrigado há pelo menos 30 anos. Isso demonstra que o terreno é fértil, há possibilidade, mas precisam se discutir questões técnicas exatamente para que haja incentivo por parte de instituições financeiras, mas também, Cláudia, para que eles possam realmente fazer valer isso como mercado, como nicho de mercado e proporcionar aí a produção e também a destinação desse produto, que é o arroz muito consumido no Brasil, para outras regiões, porque não para exportar daqui a pouco também. E às vezes a gente conhece tão pouco do nosso estado, né, e é enriquecedor essas novidades que muita gente não sabe sobre a agricultura, a questão de papanduvas, né, e traz essas informações que são altamente importantes para o estado de Santa Catarina, assim a gente vai conhecendo um pouquinho, né, dos pontinhos e das riquezas do estado de Santa Catarina. Olha, Cláudia, o valor dos veículos, eles aumentaram muito, em decorrência de vários fatores, em especial aí por conta da falta de matéria-prima, de insumo, e isso dificultou para muitas pessoas, porque quando aumenta o valor do veículo, aumenta-se também o valor do IPVA, das taxas, e isso dificulta para muitas famílias que realmente têm dificuldade financeira de arcar com todas as despesas. Mas não está fácil para qualquer um, né, está difícil. E carro não é mais luxo, é necessidade. Pois é. E aí surgiu aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite o parcelamento do IPVA e de multas em até 12 vezes. Sancionado já há aproximadamente um ano, precisava da regulamentação. E é esse assunto que o Tiago da Luz traz para nós hoje. É destaque na rede, Tiago. Bem-vindo. Olá, PC. Tudo bem? Tem notícia boa aí em relação ao IPVA? Tem sim. Olá a você que está nos assistindo, conectado com a gente. Então, como o PC falou, né, o destaque das redes hoje é sobre o parcelamento do IPVA. Notícia boa. Agora os proprietários de veículos licenciados em Santa Catarina podem parcelar, então, em até 12 vezes o pagamento com cartão de crédito ou débito. Lembrando que anteriormente o parcelamento seria somente em até 3 vezes, né. O decreto com a mudança dessa legislação já foi publicado no Diário Oficial do Estado, né. E vale lembrar, né, que essa nova modalidade de pagamento é a realidade graças a um projeto de lei, né, uma lei originada de um projeto de lei, né, do deputado Milton Obos, do PSD. E ainda conforme essa lei regulamentada, a partir do pagamento da primeira parcela, então, a situação do veículo, ela já fica regularizada. Eu me lembro, sabe, eu pago meu IPVA, então, era sempre até o dia 10 para te conseguir parcelar, né. Exatamente. Se você passasse do dia 10, tinha que pagar a integral, e não é barato, né. Então, eu acho que isso aí é bom, um alerta para todas as pessoas, para que elas fiquem ligadas, que agora a gente vai ter um pouquinho mais de um respiro aí, né, para dividir um pouco mais essa questão, né. Exatamente. Uma facilidade, né, para o cidadão parcelar em até 12 vezes. Isso é muito bom. Boa notícia para a Santa Catarina, os catarinenses. Agora, Tiago, ainda existe um período aí de adaptação das instituições financeiras. Também o cidadão tem que compreender que é um processo aí que exige toda uma dedicação por parte do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, mas também das instituições, é isso? É verdade. Ainda está acontecendo o credenciamento, né, de algumas instituições, né, para que isso possa ocorrer, para que o cidadão possa procurar, né, e conseguir parcelar em até 12 vezes, né, e ter essa facilidade no pagamento. E você pode conferir essas informações, né, no arroba Assembleia SC, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, né, na TVAL, na Rádio AL, e também no nosso portal, que é o agenciaal.alesc.sc.gov.br. E eu volto com você, Tessê. Ai, eu quero saber como é que está essa interação aí do pessoal aí com vocês aí nas redes sociais. Então, principalmente no nosso Instagram, né, que é o canal onde há mais discussões ali e há também interação do público, né, você pode entrar ali no arroba Assembleia SC, né, e conferir tudo o que ocorre. As pessoas tiram dúvidas, né? Sim, tudo que acontece aqui no parlamento catarinense nós colocamos ali na nossa rede social. E é bom alertar que não fica sem resposta, né, vocês respondem, né? Exatamente. E também através do WhatsApp, né, tudo que implica na sua vida nós postamos ali na nossa rede social, Assembleia SC. Gente, olha só, dois projetos de lei foram aprovados pela Assembleia Legislativa, pelos parlamentares, um trata da questão de primeiros socorros. Lembra quando a gente tinha os kits de primeiros socorros no veículo? Eu lembro. Era obrigatório, pois é. Agora a intenção é ampliar aí as noções básicas de primeiros socorros aí na rede pública de ensino, Cláudia. É, eu acho que é interessante também, né, eu me lembro que eu tinha um saquinho assim com tudo que precisava, né, não sabia nem usar, talvez, né, a gente tinha que se atualizar para ver como que ia usar aquilo ali. Então agora isso vai ser super importante, principalmente, né, para esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Vamos embora, PC? Vamos. Vamos falar do segundo projeto antes? Ah, sim, desculpe. Segundo projeto, olha só. Aplicação de multa para pessoas que foram condenadas por crime de pedofilia em até 55 mil reais. É importante que tenha também esse tipo de conscientização, porque é um tipo de crime que não se extinguiu. Infelizmente ocorre, e ocorre muito, e às vezes de forma velada, e às vezes explícita, mas a vergonha e o medo não deixam denunciar. Então, essa lei, essa lei que deve ser sancionada pelo governo do Estado, deve trazer um pouco de alento também às vítimas. O problema é que muitas denúncias não acontecem, né, exatamente como a violência doméstica, né. As pessoas têm medo de denunciar e aí essa questão realmente é bem complicada. Vamos mostrar aqui que daqui a pouquinho, né, PC, nós temos aí a sessão ordinária, está quase tudo pronto. Já temos o deputado Kennedy Nunes já está ali pronto para que a gente comece aí discussões aqui nessa sessão ordinária de quinta-feira. Essa quinta-feira tem bastante informações aqui, depois nós vamos trazer aqui na programação da TVL em todas as plataformas de comunicação. E é assim que nós encerramos a edição de hoje do programa Conecta, desejando a você um ótimo fim de semana, agradecendo aí a sua companhia. Terças, quartas e quintas, hein, gente. Não esquece, acompanhe aí a gente. Um abraço. E não deixe de seguir também nas redes sociais, Assembleia SC, ou as informações no site, no portal agencial.alesc.sc.gov.br e na Rádio Desc. Um abraço. Tchau.